Fala galera, hoje vamos falar do Santos, que está em busca de um jogador da La Liga. Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal, e vamos para o vídeo. Uma notícia surpreendeu os torcedores do futebol brasileiro na noite desta segunda-feira. De acordo com o vice-presidente do Santos, o clube está negociando a contratação do atacante uruguaio, Cavani, atualmente no Valência. O jogador chegaria para reforçar o elenco do técnico Odair Helman no Brasileirão de 2023. De acordo com o vice-presidente do clube Santista, a negociação ainda não se deu por encerrada. Estamos tentando Cavani. Ainda não se deu por encerrado, revelou José Carlos de Oliveira. O atleta seria uma contratação de impacto visando o Brasileirão que começa em abril. Depois de Soares, que fechou contrato com o Grêmio para o Brasileirão 2023, Cavani seria mais um Celeste a chegar no país. Em negociações com o Santos segundo a direção do clube, o atleta se somaria aos compatriotas Arrascaeta e Varela do Flamengo, além de Terence e Canobio, do Atlético-PR. Soares tem contrato de mais uma temporada com o Valência, da Espanha. Aos 35 anos, o jogador tem sido titular da equipe espanhola que briga pelas posições altas da La Liga. A transferência para o Brasileirão séria seria surpreende e chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. Enquanto Cavani é uma negociação em andamento segundo a direção do Santos, outros reforços devem ser anunciados pelo clube. A ideia é que mais dois nomes sejam agregados ao elenco de Odaíra a partir desta terça-feira 06. Lucas Lima é um dos prováveis reforços para a disputa do Brasileirão. A atual situação do Santos e dos resultados tem preocupado o torcedor. Recentemente o comentarista da Band Neto admitiu que com o time atual o Peixe corre risco de queda no Brasileirão Série A. A equipe hoje enfrenta dificuldades no Paulistão. O que vocês acharam? Será se o Cavani vai para o Santos? Deixe a sua opinião nos comentários e até mais!